Fala galera, Zigfield aqui é claro na área, hoje mais uma vez na área do Tower of Fantasy para falar ou ensinar vocês como zerar os eventos atuais galera, exatamente mano, eu sentadinho aqui com a minha, já entrando aqui galera e mostrando que a gente está com este festa no jardim né, já faz um tempo que ele já foi lançado né galera, mas eu não falei dele ainda porque não tinha sido lançado a última versão dele, então a festa no jardim traz três mini jogos para a gente participar, Suspensos no Ares, Libertação do Destino de Batalha Co-op e agora acabou de liberar aí no dia 24 a Discoteca Onírica tá, o evento se eu não engano começou até na chegada da Anabella né, trouxe o eventinho de Caí né, que é o Amortecedores Aéreos e depois aqui ó, no dia 18 chegou a Batalha Cooperativa e a Discoteca Onírica dia 24 né galera, para você saber o que precisa ser feito em cada um dos eventos, você precisa clicar em cada um deles aqui, embora a loja galera, está bem legal porque é aquele sistema de loja que você vai poder, além de comprar núcleos vermelhos que está vindo bastante né, eu já comprei os primeiros, agora abrir a loja para ela ficar maior, eu comprei aqui os dois segundos, depois a gente vai ter mais e ainda vai tendo mais coisas aqui, conforme você gasta um total de moedas na loja, você vai poder comprar mais itens né, então eu já comprei bastante e estou quase indo aí para zerar esse eventinho né, até comprando as coisas mais raras aqui logo, assim a gente vai para não perder, ou seja, o primeiro evento é claro, os suspensores aéreos, que é basicamente o Fall Guys da Shopee, que é aquele sistema de não cair né galera, quem não cair ganha né, mas na ideia, oito participantes entram de uma vez, ele tem uns lance que uns blocos não some, e a ideia é realmente a galera se matar, porque de vez em quando vai aparecer os Goof lá, que faz a galera lutar realmente para se matar, então, se você chegar e cair, você já ganha 300, o terceiro ganha 400, o quarto e o barra quinto ganha 500, o sexto 600, o sétimo 800, e se você for o último que sobreviver, você ganha mil moedas de uma vez, a batalha cooperativa, vai entrar também oito players galera, no estilo Battle Royale, que a galera tem que sair pegando itens, e melhorar sua própria comp, para no final enfrentar um boss, e quem der mais dano, acredito eu no boss, ganha mais pontos, Então, executor, primeiro e segundo lugares vão receber mil moedas, o evento, terceiro, quarto, 900, quinto e sexto, 800, sétimo, oitavo, 600, isso, se a galera conseguir matar o boss, e se o povo não conseguir matar, foi um fracasso, eles, o primeiro, segundo, terceiro, vão ganhar 500, o quarto, quinto e sexto, 400, e o sétimo e o oitavo, ganham 300 moedas, tá? E aqui nós temos a última, que é a discoteca onírica, esse evento consiste em uma dancinha com a Fenrir galera, onde você tem que ver ela dançando em três formas, e no tempo de preparação, você tem que escolher as danças iguais a dela, para tentar acertar o passo, se você acertar o passo, você vai ganhando as fichas, né? Então, executando corretamente o passo, um passo de dança executado corretamente, 100 fichas, passos de dança executados corretamente, 300, três passos de dança, que é o máximo 500 fichas. Porém, a gente tem uma recompensa de equipe aqui, acrescentando até 250, dependendo do número de passos de dança, de 0 a 24, executado corretamente por todos os oito participantes que entrar no grupo. Então, todos esses eventos, galera, você pode até entrar com um grupo de amigos, e dependendo do seu grupo de amigos, você acaba ganhando também, né? Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona cada um dos eventos na prática, mas basicamente é isso, galera. Começando aqui pela liberação do destino, batalha cooperativa. Olha, eu nem vi esse evento aqui, mano. Olha lá, era uma robarga para matar ali. O que tem que fazer nesse co-op aqui, nesse... Meu Deus, deixa eu ver, quantas pessoas a gente tem? Oito pessoas na PT, mano? Isso aqui deve ser legal, hein? A felicidade foi encontrada em mais um evento. Partiu, clã! Amassar. Nunca fiz essa robarga aí, não. Sempre fiquei no falgaz, dá preguiça. Eu queria ver o que é isso. Mas, nascemos separados? Cadê a rapaziada? Cadê meus amigos? Mano, eu estou longe da rapaziada tudo, né? Que isso? Nossa, é um boss, né? Isso aqui dá um buff de defesa. Meu Deus, olha o dano! Nossa, eu já... Mano, eu já ia, meu Deus, morrer. Rapaziada, chegou, clã! Finalmente vocês... Vamos pegar esse buff aqui, ó. Morreu! Nossa! Que isso? Tropou um monte de bagulho amarelo. Eu não posso pegar, eu já tenho. Olha que louco! Vamos para roubar, clã! Tá bom já, temos os itens, matamos um bruxo. Vamos boladão. Não tem outros times para a gente matar? É só roubar, go? Tem um negócio! Ela tem uma proteção! Caramba, galera! E agora? Tem uma proteção na mulher. Caramba, e agora? Os caras estão no gordão anômalo gigante. Derrotou o anômalo gigante. Era um super gordão. Perdi, mano. Perdi a trocação com o gordão super. Ela está ainda no bagulho. O tempo é para liberar a roubar, gizinho. Ah, tá, mano. Esses 90 segundos é para liberar ela? É o tempo que a gente tem, então, para... Para ir matando os bichos, pegando equipamento, ficando mais forte, né? Ah, mano, apareceu um par de coisas. A zona está se expandindo. 2 segundos, 3, 2, 1. Liberou, liberou, clã! Liberou o roubar, goro. Não, liberou, não. Liberou nada. Liberou, foi mais bicho. Caramba, isso aqui é muito demorado, então. Ó, tá vindo. Ah, a área tá vindo ainda. Tô só com arma azul. É arma, eu também não tô com arma muito boa, não. É agora, hein? Quem pegou, pegou. Aqui, a criança chora e a mãe não vê, porque não adianta o quanto você opou para hoje. Não adianta o quanto você pegou de estrela em arma, porque aqui, moleque, só depende de... Bora! Roubar, gol! Já ativar aqui, né? Dá escudo na rapaziada ali que tá todo mundo tomando. Mano, eu vou aplicar a granada. Toma! Eita, a granada dá um maior dano! Se eu passar aqui, será que eu ganho um buff? Não é. Não consigo. Bota arma de fogo! Morreu! 600 pontos. Cara, que trabalho doido, mano. Meu Deus! É legal? É interessante, mas... Né? Sei lá. E aí? Pelo menos a gente brincou junto. É em 600 pontos. Pô, esse aqui vale bem mais, mano. Suspense não usar no ar aqui, ó. Você tá com esse aqui, ó. Parear. Vamos ver essa PT aí. Olha aí. Street Bloom. Esse é mais rápido, né? Vamos ver quanto que ganha, galera, ficar no top 1. Ó, mas aí é mancada, né? Os caras saem de cara pro bagulho, mano. Olha lá. Oxe, só um já morri, cara. 300. Caraca, só tem um bagulho, mano. Vai se ferrar. Foi o primeiro já, mano. Valeu não. Ó, o bom é que, como eu falei, mano, Eu esperei aí vários dias, né, sem fazer. Parear. Esse daqui, mano, é o Farming Free, mano. É só botar pra parear e esperar e morrer. 300, mano. Morrendo? Só vi a Lúcia caindo lentamente. Mano, um bagulho roubado. Olha lá, ó. Ó. Sai ali, ó, do lado do cara. Esse Nemesis ali, se ele virar, ganhou. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quem pegar, ganhou. Pronto aí. Toma. Ó. Tome. 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 Olha lá, os caras bugados, mano. Caraca, galera, os caras bugadaço. Ah, foi, todo mundo saca ali, ó. Tome. Olha lá. Ó, ó. Tome. Ó. Toma. Ó. Toma. 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 Tó. Tó que é teu. Ó, ó. Tó. Ué, o bagulho, mano, nem derruba. Aquele cara bugado ali, mano. Tó. O bagulho infinito. Ai. Tó. Aí. Tem que se matar mesmo, senão não acaba. Mano, mano. Ó, mas tem uma rapaziada ali. Ó lá. Tome. Tome. Ó, essa mina. Vem aqui me matar que morra. Ó. Ai. Ah. Não. Ó, esse aqui. Que então, velho. Ó, vai se lascar, galera. Esse aqui é mó mancada, isso aqui, mano. O cara tá lagadão ali no meio, mano. Maluco bugado e, rapaz, já tem que se matar. Esse aqui é feito pra... Pra desgraceira mesmo, hein. Bem no dia, né, galera. Acabou de chegar. Discoteca onírica. Vamos ver. Eita, fase de preparação. Selecione os passos de dança de Fenrir e coloque... Ela tá fazendo um bagulho na mão ali, ó. Mano, será que eu consigo ver, galera? Deixa eu ver se eu botar aqui, ó. Não é isso. É esse, ó. Esse é um... Caraca, eu tô dançando com o Mr. Duray ali igualzinho, mano. Não é isso, ó. Ei, para com essas músicas aí, que agora é hora da dança, rapaziada. Olha lá. Eu só acertei uma, eu acho. Não, eu só acertei uma. Eu vi a primeira ali, deu o tempo e acabou, mano. Olha lá. Tudo vermelho? Ou não acertei nenhuma? Mano, eu acertei duas. Eu tô dançando igualzinho ela. Será que eu errei os três, mano? O Jotis tá dançando exatamente igual eu ali, ó. Ah, é mesmo. Mas a Fenrir tá dançando de outro jeito, olha lá. Tinha que dançar igual a Fenrir, galera. Nossa. Que bagulho louco. Será que essa música tá desmonetizando a live? Essa música desmonetizou o YouTube, o quê? Olha lá, o Jotis ficou em primeiro. Mano, é a primeira vez que o cara jogou o bagulho e ficou em primeiro, mano. E Zumi em segundo eu fiquei em terceiro. 75, tá bom. Acertei... Tá dividido, né? Eu acho que eu não acertei nada e não acertar nada ganhando. É, porque ave maria. Dançamos igualmente errado. Sê por que você ficou em primeiro ainda? Oxe. Que loucura esse evento novo, mas da hora. Erraram tudo. Erramos tudo mesmo. Eu errei tudo, o Jotis também, e no fim ele ganhou mais que eu. Por quê? Última parte do evento. Então nós temos aí, galera, três opções agora. A terceira opção até já chegou. Saí no co-op de batalha com os amigos. E dançar tudo errado. Ou parear aqui, ó. No bagulho de cair. E deixar cair automático, né, mano? Sem sofrer. É isso. Cadê a coragem que te falta, não é mesmo? Olha lá o outro, ó. Olha o outro gritando. Não, não, não quero morrer. Ó, olha o olé. Vixe! Nossa! Ai! Ai! Olha o olé, meu Deus. O cara é bom demais, galera. Não dá, mano. Cê é louco. Agora é sua vez. Tava matando os outros. Agora toma. Calmou, calmou! Calmou! Calma, mano. Calma na mão de alguém que é. Esses caras aí, mano. Quase foi. Tá bom, tá bom. Calma na mão de alguém que é. 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 Obrigado.